E aí, como é que tá o tempo hoje? O prefeito do voo? Ó, tá bom, né, cara? O prefeito nordeste, deve tá aí, ó. Um tiro forte, mas tá legal. Que lugar é esse aqui? Tá no Parque da Atalaia. Aqui no Parque Fazenda, no centro de Itajaí. E aí, a gente vai ser de um bom lugar mais ou menos, né? Nossa, cidade. Valeu! Tá ao vivo? Tá. Já tinha visto isso áudio? De perto? Já tinha visto o parapente de perto? Não, nunca. Vamos fazer um voo, né? Pega, já sai daqui, já vai pra lá, levanta o que tu precisa e já pode começar a dar manobra dele. Tá. Beleza? Aí, assim, ó. Fazer uma volta pra lá, ganha tudo. Não, o outro passou. Fazer umas quatro, cinco. Aham. Depois eu voltei pra lá. Fechou. Hoje é teu último dia com vinte e quatro anos. Um. E tu tem uma chance de ouro pra passar dos vinte e quatro, que é uma data, porra, foda pra um homem passar viril, másculo. Tu tá tendo uma chance de ouro de provar que tu é macho e que saiu intacto e ileso dos vinte e quatro. Chegou nos vinte e cinco com maestria. Então, se o aure amarelar, é porque ele chegou nos vinte e cinco devendo alguma coisa nos vinte e quatro. Eu não sei o que eu tô fazendo com essa roupa. Não, mas eu acho que eu tô tranquilo, sim. Um pouco, tranquilo. Preparado, aure? Agora, pera só um pouquinho. Faz assim com a mão agora. E esse foi o making of do vídeo de parapente que a gente tá gravando aqui no Tulu. A loja, galera. Uh!! Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever no nosso canal. Deixar o seu comentário aqui embaixo e até o próximo vídeo, galera. Uhuuu!